Boa noite, estamos chegando com o programa Jogo Aberto neste sábado à noite, aqui você nos acompanhando pelas redes sociais também, facebook.com.br, tarobá, Londrina. Olha, presta atenção, chega perto aqui da TV, aumenta o volume, porque é o seguinte, hoje nós vamos discutir aqui sucessão familiar, patrimônio, inventário, herança e, olha, eu sei que esse assunto dá pano para a manga dentro da família, é por isso que eu convidei um dos maiores conhecedores dessa área, que é o doutor Vitor Ferreira de Campos, que está aqui conosco. Vitor, prazer te receber aqui, uma satisfação. Prazer é meu, Fernando, prazer a todos também que estão nos assistindo hoje. Vitor, a gente sabe quantos problemas esses temas que eu falei trazem para as famílias, até brigas que depois um não consegue olhar para a cara do outro, não consegue falar com o outro, né? Fala pra mim, você que vive isso no dia a dia, qual é a recomendação, qual é a orientação que a gente deve dar quando o assunto é sucessão? Fernando, primeiro as pessoas precisam entender a necessidade da prevenção jurídica, é o ponto. Nós temos uma cultura no Brasil de deixar, infelizmente, as questões para a última hora. Só que quando a gente está falando de patrimônio, nem sempre a última hora, a gente não sabe qual que vai ser a última hora. Exato. Tempos de calamidade pública, tempos de pandemia, quantos falecimentos, infelizmente, tivemos na pandemia. Alguns precoces. Precoces, muito precoces. questões jurídicas que deveriam ser vistas por essas famílias e não houve um pensamento jurídico porque a pessoa não teve nem tempo disso. Só que a gente precisa despertar essa mudança cultural no Brasil. A gente precisa entender, como alguns países que já estão numa evolução do direito, a necessidade de a gente fazer esse planejamento que a gente fala, pelo menos na área do direito das sucessões, direito das famílias também, planejamento sucessório. O que é o planejamento sucessório? Você é em vida, pensar. Já que você tem um afeto por sua família, você também trabalhou, a sua esposa, o núcleo familiar, os vários formatos de família. Houve um trabalho, houve uma aquisição de patrimônio. Consequentemente, é importante você definir qual vai ser o destino desse patrimônio. É uma casa? É uma empresa? São imóveis? O que você quer destinar para cada pessoa dentro dos limites da lei? Se é possível fazer um adiantamento, fazer uma doação, deixar já reservado os direitos dos herdeiros, famílias em novas formatos de famílias, famílias recompostas. Tudo isso a gente tem que pensar as consequências jurídicas, Fernando. E isso é possível fazer com conversa, com diálogo, com as partes e colocar tudo no papel? O mais importante é aquele que é detentor, aquele núcleo familiar, vamos dizer, na maioria das vezes, o detentor do patrimônio que tem, é o proprietário do imóvel ou da empresa. Muitas vezes ele tem que chegar, a esposa junto, que é um núcleo, existe um casamento por trás disso, daquele que detém esse patrimônio. Então, a família precisa conversar, buscar um apoio especializado, um advogado, isso muitas vezes não é nem só com advogado, uma equipe multidisciplinar, para se pensar qual que é o melhor caminho, o remédio jurídico, qual que é a melhor tecnologia jurídica para ser aplicada e se vale a pena determinada ideia. Que muitas vezes, Fernando, as pessoas já procuram o escritório com uma ideia, muitas vezes, uma ideia genial, olha, eu procuro aqui, eu fiquei sabendo, eu fiz alguns estudos, eu quero abrir uma holding, uma holding, muitas vezes já sabe até o termo, uma holding familiar. Calma, será que compensa abrir a holding familiar? Qual que é o melhor remédio ali naquele caso? Aí você pergunta, você começa o atendimento. Mas o que você tem? O que a família tem? Ah, eu sou casado, há 30 anos, eu tenho uma casa, tenho um imóvel, eu quero abrir uma holding. Mas por qual motivo que você vai abrir uma holding por causa de um patrimônio de uma casa? Ah, mas a casa vale um milhão, vale dois milhões. Eu já quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer esse planejamento dessa forma. Eu falei, calma, mas é um único patrimônio. Nós temos que ver se há viabilidade para isso. E sendo talvez um patrimônio, ainda que robusto, porque hoje o meu escritório atende nessa área que eu falo de advocacia boutique, hoje eu faço um atendimento personalizado, meu escritório está situado aqui na região central de Londrina, na Avenida Duque de Caxias, perto ali do Max. E muitas vezes, eu faço também um atendimento online pelo Brasil. E a gente sempre tem que pensar nisso. Qual que é o melhor caminho? Talvez quantos filhos você tem? Ah, tenho dois filhos. Mas eu já quero deixar isso resolvido em vida. Então, uma questão mais viável, esposa, né, está viva, ou muitas vezes alguém já até pode ter falecido. Então, vamos regularizar isso, fazer então um inventário, se alguém já ouve um falecimento anterior, muitos não fazem inventário, falece um cônjuge e deixa o inventário para fazer no futuro também. Então, já faz tudo, vamos deixar organizado. Vamos fazer então o processo de doação, que a gente fala de adiantamento de herança. Quando você diz que o cliente já chega lá com essa ideia da holding familiar, que ele ouviu em algum lugar, que talvez ele vai pagar menos imposto ou coisa do tipo, e aí vem, quais seriam então as alternativas básicas, né? E em que situação seria interessante uma holding? Muito legal, Fernando. Primeira questão é a seguinte, a holding, ela tem toda uma questão jurídica muito discutida hoje, atualmente, no ordenamento jurídico. Então, é uma questão dos doutrinadores no poder judiciário. Alguns doutrinadores até entendem do direito que ela teria uma certa nulidade em algumas questões. Mas hoje não seria o aspecto desse debate jurídico. Para a população, a gente tem que entender muitas vezes, que está nos assistindo telespectador, que a gente tem que ver, numa análise diagnóstica, o que tem de patrimônio para eventualmente ver se vale a pena colocar dentro de uma empresa. Tem o lado positivo? Sim. Sim, por quê? Ah, eu tenho cinco imóveis, então a gente está trabalhando com a ideia de uma holding patrimonial. Cinco imóveis que tem, então, uma locação. Então, pode ser que seja viável. Empresa, eu tenho uma empresa. Uma empresa. O verbo, a holding vem do verbo to hold, que seria a questão de uma detenção, né? Então, vem do segurar. Segurar. Então, vem uma empresa que segura todo esse patrimônio, né? Através, mas no próprio acaboço jurídico da holding, seria uma empresa detendo outra empresa. O que está se falando hoje no Brasil, muito, e também em outros lugares, é você colocar patrimônio dentro da holding. Só que em alguns momentos pode ser que isso precise, antes, passar por uma análise diagnóstica que envolve também análise de contabilidade, um planejamento tributário, verificar os impactos, se isso vale a pena, porque em alguns casos vai, né? Em alguns casos vai incidir o ITBI, porque é como se fosse um processo, você está tirando da pessoa física e colocando esse patrimônio dentro de uma empresa. Transferência. Então, tem que fazer a apuração de tudo isso para ver se vale a pena. Holding também tem sido discutido o impacto dela na reforma tributária. Então, antes de pensar a holding, é importante que converse com o contador também, não só com o advogado. Se não, sai mais caro o molho que o peixe. Exato. Em resumo. E não tem uma regrinha básica, vale a pena ou não vale a pena. Nós temos que fazer uma análise. Então, tem que se submeter realmente a essa avaliação completa. Outra coisa, o pessoal fala muito em blindagem patrimonial, de olho em tributação. Agora, com a reforma tributária, a gente tem aí um debate novo, né? É possível fazer essa blindagem patrimonial no processo sucessório? E como é customizado, depende? Ah, o direito do meu filho, eu quero deixar isso para um filho e para outro. Ah, mas esse imóvel não pode ser alienado. Como é que funciona isso? Perfeito. Olha, o termo blindagem patrimonial, seja através do mecanismo da holding ou através de outros mecanismos de tecnologias jurídicas, nós, operadores do direito, temos o dever de falar que não existe blindagem patrimonial. Ah, é? Não existe. É um mito? É um mito que se coloca. Faça a sua... A gente vê no Instagram hoje algumas questões falando. Faça a sua blindagem patrimonial, reduz atributos. Não é assim. Olha aí, gente. Isso é muito importante. Cada caso é um caso, Fernando. E ninguém pode hoje ser enganado. O dever ético dos advogados, código de ética da advocacia, estabelece que a gente tem que ser transparente com o cliente. Então, tem que se fazer um estudo técnico se aquele caso é disso. E blindagem não seria o termo. Existem proteções jurídicas que se pode se aplicar e nem sempre não precisa da holding. Vamos lá. Tem uma casa. Então, patrimônio lá que eu tinha colocado o exemplo aqui. Dois milhões num imóvel que vale dois milhões. Ok. Então, é um casal, tem dois filhos. Então, quero deixar esses imóveis para os filhos. Então, o que seria um mecanismo de proteção? Você pode utilizar das cláusulas protetivas. Por exemplo, você pode passar esses imóveis para os filhos, porque talvez valha a pena passar hoje, porque depois a gente vai discutir sobre isso. Você já está com uma idade mais avançada. Já transfere. Transfere para os filhos. Faz uma doação. Então, eu vou doar, mas você pode se proteger para o beneficiário. Você pode se proteger o doador. Você pode colocar cláusulas específicas dentro desses instrumentos. Incomunicabilidade, empenhorabilidade, inalienabilidade. Incomunicabilidade, caso esse filho aí, que a gente colocou o exemplo de duas pessoas, seja casado. Então, quer fazer uma proteção jurídica. Então, para não se comunicar no casamento, porque a gente nunca sabe se o filho vai, quanto tempo vai durar um casamento. Hoje em dia a gente espera que dure, mas as dados estatísticos mostram que isso... Está sendo cada vez mais cedo. É, então tem que se pensar. E depois vai ter a partilha dele. Que pode impactar. Houve uma doação. Imagine, o doar, simplesmente por doar, pode inclusive dar uma discussão jurídica em relação ao filho. Exatamente. Hoje não seria nem aspecto de discussão o direito das famílias. Vamos estar só focados no direito das sucessões. Mas vamos lá na cláusula de empenhorabilidade, por exemplo, proíbe que esse filho dê como garantia esse imóvel que ele está recebendo do pai ou da mãe. Aí ele não paga, fica devendo, vão querer empenhorar aquele bem. Exatamente. E ele pode colocar, se ele não tiver essa cláusula protetiva, ele pode colocar esse imóvel como garantia de dívidas próprias. E a gente não está falando nem, né, doutor Vitor, às vezes de um financiamento. Estamos falando de uma dívida de PTU, por exemplo. Não, ele grava, ele dá o imóvel como garantia, inclusive em processos judiciais diversos. Banco. Banco. Muito comum é a questão da hipoteca. Exato. Os bancos estão fazendo isso hoje, jogando lá, desce o imóvel como garantia, desce o imóvel, pega dinheiro, né? Exato. Isso é muito importante. Exato. Mas uma vez feita a... Inalienabilidade também. Inalienabilidade, aí sim. A inalienabilidade é proibir que esse filho também, caso você não tenha feito essa cláusula, que ele venda, porque também existe isso. Imagina, você faz uma doação e não coloca nenhuma cláusula dessa, você não está proibindo que esse filho venda o imóvel. Então, temos que pensar isso. Temos que fazer isso com muito cuidado. E os cartórios, né? Pode ser feito o procedimento, a doação em cartório. Agora, um assunto, Vitor, que todo mundo deve estar esperando aqui. Impostos sobre bem, sucessão. Isso aí... O doutor Vitor me falava aqui, gente, que dependendo da situação, você vai deixar na mesa aí, governo e tudo mais, 37%. E pode ser até mais, né, Vitor? Agora, explica pra gente isso aí. Olha, dados estatísticos, estudos demonstram que o custo médio de um inventário é de 37% do valor dos bens, vamos dizer assim. Então, entre honorários, custos de cartório, taxas judiciárias, entre outras taxas de cartório de registro de patrimônio do registro de imóveis. Vamos colocar aqui uma estimativa hoje, considerando que no estado do Paraná, atualmente, o ITC-MD está em 4%. Vamos falar de reforma... 4% do valor do bem. Isso, do valor. Vamos falar de reforma tributária, então? Hoje, a regra no Paraná é 4% fixo. A reforma tributária está sendo discutida, essa questão da progressividade. E é, nesse caso, já aprovado isso. Progressividade. O estado de São Paulo já é 8%. Meu Deus do céu. 8%. Tanto que em alguns locais, algumas famílias optam por fazer, exatamente, eu vou fazer, então, um inventário lá em outro estado, que é mais barato, etc. É para acabar com essa guerra. Pode fazer isso? Pode fazer, sim. Porque se você tiver como justificar aquele patrimônio... Muitas vezes as pessoas não têm um patrimônio só em um local, né? Pode ter um patrimônio no estado de São Paulo, pode ter um patrimônio no estado do Paraná, etc. Muito comum. Então, ele vai e traz, faz. Aqui no Paraná, ele tenta trazer os procedimentos, mas ainda temos alguns estados com 4%, igual ao Paraná. E outros já estão em 8%. Só que está se discutindo, inclusive, lá no Congresso, um aumento para 16%. Meu Deus. Então, o que a gente orienta? Quer pensar o seu afeto, o seu patrimônio? Eu quero pensar em já deixar isso para os meus filhos. O empresário já quer pensar em ver qual é o melhor encaminhamento, porque você trabalhou, você foi adquirindo patrimônio. Empresário, empresário. Faz um estudo disso. Numa dessa, compensa fazer já agora, antes que haja esse aumento efetivo, que ainda vai ser regularizado dentro dos estados. O que a gente está se discutindo é uma progressividade desse imposto. Então, hoje a gente não tem como saber qual vai ser o impacto disso, mas a gente pode ter a certeza que 4% não será mais de imposto de TCMD. Nossa. Imaginem só, hein? Aliás, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco vem aí reforma no Código Civil. O que isso vai mudar na nossa vida dentro desse contexto que nós estamos discutindo com o Dr. Vitor? Daqui a pouco o jogo aberto volta. Tema intrigante. Daqui a pouco, aqui, depois do intervalo. E aí Apenas aberta. U. U. Legenda Adriana Zanotto